A Prefeitura mais perto é levar todos os serviços da Prefeitura para dentro do bairro. Nós vamos iniciar pela escola Tiago Virte, porque é uma escola grande, num bairro grande, onde a necessidade de serviços é enorme também. Então nós vamos iniciar dentro dessa escola, envolvendo toda a comunidade, envolvendo alunos, envolvendo professores, envolvendo os pais e envolvendo também a Prefeitura com seus funcionários. E é isso que a gente quer. A gente quer que os alunos, que toda a comunidade, os pais, eles vejam a escola como deles, não como algo que é da Prefeitura. Não. As praças, as escolas, todos os centros da nossa cidade pertencem às pessoas de Canoas. Vai vir toda a Prefeitura. Nós vamos fazer todos os serviços da saúde, da educação, obras, limpeza, para poder fazer com que a comunidade se sinta prestigiada e não tenha dificuldade em ter acesso aos serviços públicos. Então a participação da Secretaria de Educação vai ser essa. Vai ser oportunizar que a escola pedagogicamente atue com oferecimento de oficinas, ouvir a comunidade também e aproximar a comunidade através de trabalhos, trazendo elas para dentro da escola e fazendo com que a comunidade se empodere da escola. E mais essa questão da infraestrutura da escola, que é muito importante recuperar, que por mais que se faça, nunca se consegue fazer o todo. Isso vai ser uma oportunidade que vai se oferecer nesse dia. Eu acredito, sim, que é um projeto muito bom, que vai aproximar escola, comunidade e secretarias, prefeitura, tendo em vista que a escola tem uma demanda muito grande, até na parte estrutural, que ainda é boa, mas precisamos de melhoria. Tem a questão também de programas de saúde, prevenção de algumas doenças, conscientização. É tudo tão distante deles, essa aproximação eu acho que é bem válida. Tchau, tchau.